Na sua opinião, quem era o Super Saiyajin mais poderoso do início da saga dos Androids? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar de uma forma simples e rápida quem eu acho que era o Super Saiyajin mais poderoso nessa parte da saga. Então, já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamen Hameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamen Hameha no like. Para dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal para ficar podendo dividir notícias, análises e muito mais que englobam o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, galera, como disse lá no começo do vídeo, é jogo rápido. Bom, primeiro eu quero falar sobre o Goku. O Goku que treinou lá com o Sr. Kaiô, depois treinou naquela nave de gravidade, naquela sala de gravidade, a nave que o Pai da Buma fez para ele, quando ele estava indo para o Namekusei, e atingiu todo aquele poder. E após chegar no Namekusei, ele lutou contra as Forças Especiais Ginyu e teve aquele sufoco lá com o Capitão Ginyu, quando trocou de corpo com ele, tomando aquela surra do Vegeta. Foi aí que ele sofreu aquele Zenkai maravilhoso, que ele se recuperou naquela câmara de recuperação da nave do Frieza e lutou contra o Frieza, tomando aquele sacode do Frieza durante todo aquele combate. E após a morte do Kuririn, ele se transformou no lendário Super Saiyajin. E após ele ter aquele combate maravilhoso com o Frieza, após ele ter se transformado em Super Saiyajin, ele conseguiu fugir do planeta antes que o planeta explodisse. E ele foi lá para o planeta Yadorah, onde ele ficou um ano lá treinando, aprendendo novas técnicas junto com os habitantes daquele planeta. E após se recuperar durante um ano nesse planeta Yadorat, eu falo Yadorat, cara, você pode falar hidrate, Yadorat, eu falo Yadorat, foi a forma que eu aprendi a falar. Mas enfim, após ele se recuperar nesse planeta, claro que ele sofreu o grande Zenkainer, onde ele ficou um pouco mais poderoso do que estava em Namekusei. E aí ele voltou para a Terra após um ano. Se encontrou com o Trunks, ficou sabendo do futuro dos androids, e treinou durante três anos ao lado de Gohan e Piccolo. E se liga nesse fato de treinar com o Gohan e com o Piccolo, que isso vai servir muito para o nosso veredito no final desse vídeo. Agora vamos falar de Trunks. O Trunks veio do futuro, após ter aquele combate lá com os androids, onde o maior participante desse combate foi o Gohan do futuro. Só que o Trunks, após a morte do Gohan, se transformou em Super Saiyajin com seus 14 anos, e passou três anos lutando contra os androids sozinho. Ou melhor, apanhando. E falando em apanhar, galera, apanhar não é uma coisa muito ruim para os Saiyajins, porque ele sofria o bom e velho Zenkai. E após três anos de batalha com os androids, lutando contra os androids sozinho, ele voltou, ele vem para o passado, para contar o que ia acontecer no futuro, e tentar mudar esse futuro aí. E o Trunks já estava em outro nível, quando ele chegou nessa parte da saga dos androids. Tanto é, que ele conseguiu humilhar o Frieza, e o pai dele, acabando com os dois, bem rapidinho. Depois disso, ele voltou para o futuro, passou três anos, que não sabe se ele treinou, ou se ele ficou combatendo os androids, durante esses três anos, e ele voltou e retornou. Aparentemente, ele voltou, praticamente no mesmo nível que se encontrava, né, quando ele apareceu pela primeira vez, em Drago Balzeiro. Agora, falando do Vegeta, o Vegeta aqui não se transformou em Super Saiyan, na saga Frieza, mas, por outro lado, ele sofreu vários rekais na saga Frieza. E após isso aí, né, ele descobriu lá que os androids o mataria lá no futuro, através do Trunks, e treinou também para lutar contra os androids, durante três anos. Só que esse treinamento, galera, foi um treinamento muito, mas muito pesado. Ele treinou naquela sala de gravidade, com gravidade aumentada em 300 vezes. E junto a isso aí, ele também foi para o espaço, e só Deus sabe o que ele enferra no espaço, para conseguir superar esses poderes do Goku, se transformando em Super Saiyan. E após esse treinamento pesado do Vegeta, ele apareceu na saga dos androids, salvando o Goku, e esticulachando o Android 19, e um pouco mais para frente, ele lutou com o Android 18, demonstrando ter praticamente a mesma força, né, o mesmo nível que tinha, né, o Android 18. E lembrando que ele só foi derrotado pelo Android 18, pelo fato de ela ter energia limitada, né, os androids têm essa energia ilimitada, porque se não fosse isso, eu acho que o Vegeta levaria esse combate. Bom, de tudo isso, agora vamos ao veredito, né, vamos aos fatos. Bom, o Trunks, eu descarto de começo, porque o Trunks, ele não conseguiu lutar com o Android 18, como o Vegeta conseguiu. Você percebeu isso naquela cena que o Trunks atacou a Android 18, ele não conseguiu nem ferir ela, com a espada que ele conseguiu partir o Freeza ao meio. E falando em Freeza, o Freeza estava muito mais enfraquecido, do que o Freeza da saga de Namekusei. Então, por isso que o Trunks conseguiu derrotar ele facilmente na saga dos androids. Ah, mas tem o pai do Freeza, o Rei Cold. Bom, galera, a gente não sabe qual era o nível do Rei Cold naquele momento. A gente não sabe se ele era realmente mais poderoso que o Freeza da saga de Namekusei. Porque mais poderoso que o Freeza, metálico, ele era, porque o Freeza estava muito mais fraco do que a Namekusei. Eu acabei de falar isso aqui agora, então eu acho que o Rei Cold não tinha tanto poder assim para poder derrotar o Trunks. Então, por isso, o Trunks conseguiu derrotar os dois com aquela facilidade. Já o Goku, galera, ele se transformou em Super Saiyajin lá na saga Freeza e teve o seu poder aumentado em 50 vezes aquele poder que ele tinha, né? Após todos aqueles enkais e treinamento na sala de gravidade. Só que após se transformar em Super Saiyajin lutando contra o Freeza e depois ir lá para o Planeteador A, acredito eu que ele não teve muito tempo assim para treinar a sua força. E sim para treinar o Trunksport, que foi uma técnica que o próprio Goku disse que levou muito tempo para conseguir aprender ela. Então, acredito eu que um ano é muito pouco, né? Muito pouco tempo para o Goku treinar o seu poder e o teletransporte. Então, acredito eu que ele não teve muito treinamento no quesito força. Só que teve um pouquinho mais de aumento no seu poder e na sua força porque ele estava treinando com o Piccolo e com o Gohan. Mas, na minha opinião, treinar com o Piccolo e com o Gohan, com todo o respeito, não é treinamento para o Goku aumentar a sua força. Até porque ele não poderia usar o Super Saiyajin além do limite porque o Piccolo não era tão poderoso da forma que ficou poderoso quando se fudiu com o Kamei-sama. Já o Vegeta, por outro lado, treinou pesado até porque ele não era o Super Saiyajin ainda. Então, ele treinou bastante para conseguir aumentar o seu nível a ponto de conseguir se transformar em Super Saiyajin. Só que a gente sabe que naquela época o Super Saiyajin era mais do que treinamento. Você só alcançava esse nível de Super Saiyajin quando você ficava muito nervoso ou irritado com alguma situação que acontecia no momento. E quando o Vegeta se transformou em Super Saiyajin de fato, né? Foi naquela cena maravilhosa que a gente viu que ele se irritou e o planeta estava se explodindo. Enfim, aquela cena incrível que a gente viu lá no anime. Bom, galera, o Vegeta estava muito poderoso. Até porque ele tinha treinado naquela cena de gravidade com gravidade 300 vezes aumentada quer dizer, né? E ficou muito poderoso. E a gente sabe que o Super Saiyajin quando o Saiyajin se transforma em Super Saiyajin tem o seu nível aumentado com a sua força, né? Em 50 vezes. Então, basicamente, o Vegeta da saga dos androides ali que treinou com aquela gravidade toda aumentada ele estava mais forte do que o Goku lá na saga Frieza que treinou na gravidade 100 vezes aumentada. E só Deus sabe quantos Zenkais o Vegeta sofreu, né? Porque ele estava treinando bem pesado. Então, toda vez que ele se machucava muito ele se recuperava e voltava a treinar de novo. Se recuperava e voltava a treinar de novo. E isso ficou se repetindo durante 3 anos, galera. Foi muito tempo de treinamento e esforço para que ele alcançasse esse nível. E tem outro detalhe que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo antes de dar a minha opinião em relação quem era o Saiyajin mais poderoso quem era o Super Saiyajin mais poderoso no início da saga dos androides foi o que o próprio Piccolo falou ali, né? No começo da saga que o Vegeta estava mais poderoso que o Goku. E o Piccolo passou 3 anos treinando a do Goku. Então, ele teve 3 anos, né? Ele teve tempo suficiente para traçar esse raciocínio de que o Vegeta estava mais poderoso do que o Goku transformado em Super Saiyajin. Então, galera, na minha opinião o Super Saiyajin mais poderoso do início da saga dos androides era o Vegeta. Bom, essa é a minha opinião mas agora eu quero saber a de vocês. E aí, vocês concordam comigo? Discordam? Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha! 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 Obrigado.